o pessoal beleza eu posso até colocar o ponto certo não é segurar ela é pesada é pessoal seguinte hoje eu tô aqui com o papai e mamãe nós estamos aqui próximo aos eucalipto aqui na fazenda da onde nós estamos aqui então um pouco cismada aqui em relação à questão da nossa mas tá de boa tá de bom eu falei como eu vou dar uma passeada aí de noite com a lanterna na bate a lanterna no mato nós ver um oi dois oi brilhando possivelmente nós achamos a bicha não quis ir não quis ir foi dormir mas é bom diz que quando elas assim bate uma luz no olho assim de longe diz que elas para vergonha é verdade eu acredito não sei não é tem muita confiança não que coelho esses bichos pois é mas a onça duvido é aí nós ia tirar essa dúvida oi aí tá casinha lá eu falei com o moço ali para nós ir lá de noite lá aí eu vou não tem medo ele tem o que que falou favor ele tem pavor aí nós pegou e não foi não aí até tava ensinando lá um tal de uma reza que faz para poder para poder chamar os trem na hora que ele chega lá só que aí tipo assim ele até falou lá né eu tava gravando um pouquinho a noite e falou lá e tá quieto a gente deixa quieto a gente eu tô deixando quieto a gente eu tô deixando quieto aí não tá deixando quem é esse atrás de senhora ah não não é nada é a célula que falava assim ó eu vim aqui pelo aposta e só sai pela resposta o bicho cabeludo só tá aqui nas minhas costas pela três vezes eu vou falar aislada vai fora o bicho cabeludo tudo no minhão corte não é em é que é que não é em Deus comigo Não, aí pega mal, aí pega mal É de vovô, daqui a pouco ela liga A coisa de estraga, pula Não, não é não, não é não Não é não Você que tá interessado pra ir ver os fantasmas? É, mas esse de bicho cabeludo pular nas costas Não é meu foco, não Ai, porra E ele chama a gente Eu vou chamar quem? O resto ninguém quer ir Esse é o jeito que eu quero Você não quer, eu? Achei que você queria ir também, mano Eu quero Só na estrada, bora mãe Não me chama pra atravessar aquela cancela Ah, mas a cancela não tem nada, não Agora mesmo que você não vai, né De jeito Mas a senhora agora ficou com o negócio É uma reza, isso ou o que é isso? Eu fiquei com nada Você tá lembrando até do bicho cabeludo nas costas? Não Tá sim E aí, tá doido? Tá me iludado Não tô nem doido A senhora ficou Vou lá então Depois vou te conhecer, viu? Entrei olhando, brilhando perto do carro lá Fica você vê saiado Brilhando é o farol do carro? Bicho cabeludo nas costas, sai fora Porém, quem é que tem coragem de chegar na casa antiga e falar um trem daquilo Você é doido Aí não vai não Pula um trem daquilo e não sai da boca aí Pois é Pula Como é que é o bicho cabeludo? É É doido Aí depois ele foi embora Que ele não mora lá Foi embora ainda na motinha De noite Sozinho Que Deus Nessa estrada aqui É sozinho e Deus E eu falando nesse estrada E outro é o seguinte, né Que mesmo querendo ou não Ele falou o negócio de noite, ué Falou Ele fez uma invocação É, ué Eles teram ali sem querer pra ensinar Ele acabou falando E depois pegou essa estrada aqui, ó Com a motinha de noite, menino Aqueles farolzinhos e foi embora E eu até brinquei com ele Vai cuidar, vai Pula um bicho cabeludo nas suas costas aí Fazendo trabalhando, ó É As operárias As operárias E são bastante, né São Aqui mais, ó É o inverno, né Estão levando alimento É Essas formiguinhas aí Se dá uma pregada Pra te dar até fede Aí eu tava contando, né Que Aqui nessas regiões aqui De vez em quando Tem uma tal de uma luz Que acompanha os motoqueiros Pessoal aí que Passa de carro também Mas não tem barulho de moto Nem nada Nunca ultrapassa e desaparece Nunca ultrapassa e desaparece O pai mesmo já deparou com isso, né pai Qual foi a história? Vai ser que fala com ele lá Vindo pra catunir Vindo pra catunir Eles já se depararam com esse negócio aí O negócio é interessante Viram, né A luz vindo Eles até ficou Olhando A luz Viu a luz Mas a luz Só que chegou próximo Assim A luz som Né O farol que brilha mais Do que o farol de um carro Brilha mais que o farol de um carro Mais forte que um xenon O bicho é Isso que faz a noite virar dia Misericórdia Então é um trem que Tem gente que acredita nesses trem doido Tem gente que não E uma coisa bacana De vir nesses lugares E ficar olhando É pro céu A noite O céu fica limpinho Dá pra ver tanto trem Tantas luz louca Né Que tudo é satélite Tudo é meteoro Né Hoje é Hoje tudo Não encontra nada Que não seja isso aí Até drone é Dependendo É Tá caçando aí piqui? Piqui Olha Sai com um Caçar piqui Sai com o outro Passear Caçar piqui Mas aqui é beira de estrada Beira de estrada Não tem hora Oh meu Deus Diz que ali na frente Tem um ali Tá cheinho Ninguém pega É que é o Piqui da Macumba É Tem um pé de piqui ali Que é da onda Que o pessoal Debaixo Faz Faz Macumba Tá cheio de piqui lá Ninguém pega Chega tá limpo Debaixo Mas ninguém mexe Ninguém mexe Tô fora É limpão Lá Igual aqui mesmo Fica de olho aí pás Vem cá você grita Aqui mesmo Tá tudo sujo ali Mato Olha onde que o povo vem Tá pra pegar piqui Atravessa o arame Se tiver no chão Entra lá e põe É mas é perigoso demais Menino Olha pra você ver Muito perigoso Aí lá Lá é tudo limpinho É mesmo Tá uma casa Oi Nós vamos Casinha de onde Lá de trás do palo Se você for aqui Vai dar pra você filmar direitinho É Não gosta Não tá limpinho Gosto de ficar mexendo Com esses negócios De mata Assim Fechar demais Não Tá limpinho Tá limpinho Olha o limpinho de manja Tá limpinho Só as folhas Se tiver uma coralzinha aí Uma cascavel Deitado debaixo de um trem Desse ninguém nem viu Ué tem que pensar a realidade Fica aí Tá limpinho O trem só a folha Cascavel avisa Onde que é É Trabalho do eucalipto né É agora já Ali pra cima Já fizeram a A bota né Já cortaram E já replantaram Não deixei Já cortaram e replantaram O eucalipto O eucalipto Esse aqui já tá quase no ponto De começar a cortar né Olha o tamanho do bife Então Aqui tem muito serviço Pra esse lado Por isso que essas estradas Ficam de gente Porque passa muito carro Olha a caixona aí No meio do mato Será que é aqui Que ninguém vem ligar Tá bom Se for longe né Ué pode ser Viu que é distância Ela que distribui Pra eles todos aí É igual lá Do lado do terreno Vai ser uma Pra distribuir pra todos Essa daí Acho que é uns 5 mil litros Aí daqui no caso Vai enchendo as outras caixas Lá embaixo De cada um O bicho tem descido A cheira reta Alô Me falando que senhora Isso aqui Chegar ali pra baixo Ali é ruim Acho que a arena aqui é limpa Ali o trem Eu vou ficar bem Ali que é trem Não Vou virar lá Ou não Ó que vento maravilhoso Ó meu filho Até abre os braços Ó igual o Titanic Ó Volta Titanic Eeeh Ó o Titanic aqui ó Aí vai fazer igual o Titanic Solta pai Vai arrumar aí Vai arrumar aí Vai arrumar aí Vai não pai Vai não meu filho Vou voltar pra trás Dá certo não Dá certo não Então o pessoal Nós vamos voltar ali Vai tem uma plantinha Deixa eu ver Deixa eu ver se tem fruta Deixa eu ver se tem fruta Isso aqui é fruta Curva ontem Da virada de prato É Você tá falando O negócio Fruta de leite Cagaita Cagaita É Cagaita mano É Essa frutinha deliciosa Mas parece que não tem também não Aqui ó Isso é cagaita É Isso é mato Não é não Ela dá uma fruta amarelinha Que é uma delícia Tanto pra chupar Quanto pra fazer suco Muito gostosa Mas eu acredito que ela deve florar em meio de janeiro Não é agora Nós vamos Pois é Solzinha é bom pra sua pele Tá ficando muito tempo na cama É lá pra janeiro Oh Olha Tá vendo Ó o cachimga não pai Já tá nem aí misera Olha Pai tá desbocado Isso aqui é porção Isso aqui é Não pode chupar ela muito Ela é tipo Fermenta Ela embebe da gente Tá é Quer dizer não é embebe da É porque ela faz cair a pressão Vixe Maria Se chupar muito Essa frutinha Ela cai a pressão E bota pra dormir mesmo Então se você for fazer uma viagem Encontrar isso na estrada Não chupe muito Isso aí é bom então Quando a pessoa tá meio estressada Sim sim Tá ansioso Tá ansioso Deve ser bom pra ansiedade Ali que o sol tá quente demais Mete um like Fiquem todos com Deus Ela não para Olha lá Depois você tá Depois você tá Vou fazer uma viagem Vai mostrar o povo a cagar E também Não essa aqui é a Fruto de leite Fruto de leite A outra você aperta assim Ela estoura Quando a casca tá fininha Olha só Essas aí secou né Secaram É porque ficou muito tempo sem chover né Aí não presta mais não né Ela necessita de chuva Não essas aí acredito eu Que quando se chover Mas talvez dá pra recuperar Mas aí é um pouquinho difícil Entendi É o sol esquentou Então vambora vazar Mas é isso gente Ah e outra coisa Comenta aí em relação Ao vídeo passado Sobre Aquela questão Que a gente tava conversando Entendeu Aí teve até a dona lá Mesmo falou Diz que A onça Quando ela pisa Ela não deixa A marca da unha Né E cachorro deste O que vocês acham Agora eu fiquei em dúvida Aí eu vou mostrar Pra vocês aqui ó Nessa região As duas marcas ó A marca Com a unha É nesse caso aqui Deixa eu ver Esse caso aqui tá sem Eu pra mim E esse caso aqui tá Olha o tamanho dessa pata É eu também acho Que é de onça viu Aqui ó Tá vendo aqui Ó Um, dois, três, quatro É Olha o Olha o Formato dessa pata Isso aqui é de onça É eu também acho Que é de onça E ela caminhou E olha o tamanho É grande a pata E tem a ponta da unha Olha a passada Daqui até ali É uma passada grande Agora aqui desse lado De cá ó Tão as patinhas Menor Que foi recente Acho Não, acho que é cavalo Que passou Não, a pata do cavalo É diferente aqui ó Ó Aqui é do Isso aqui é criação Ó Pode ser das Olha o tamanho Pode ser das novilhas Essas aqui né Mas essas aí não Essas aí é de É tem Aí tem essas patinhas Tem até uma pata aqui De três dedos Que diz grama Essa aqui É Aí tem essas patinhas Interessante demais Olha só Aí eu fiquei na dúvida Aí pra você ver ó Aqui pra frente Já não tem mais a pata É só daqui pra lá É aí ó Pra cá não tem mais a pata Tá vendo? Aí ó Não tem mais a pata Ó Não tem pata Não tem pata Não tem Não tem Cadê ó Não tem a pata As patas Vem só até aqui ó Aí ó As patonas Tá vendo? As patonas Elas começam daqui ó Daqui ó As patas Começam daqui Até ali só Tá vendo? Daqui pra trás Não tem Aí ó Não tem Não tem as patas Tá vendo aí? Aí ó Não tem as patas Então o que que acontece Aí ó Começa aqui ó Daqui pra frente As patonas E é funda Tá vendo? As patonas fundas E tem as patinhas E tem as patinhas pequenininhas Também com azulinha E elas gostam muito De andar no meteorocalipto Gosta né? Gosta Aí chega aqui Elas somam Mas não tem mais Então deve que entraram pra cá Ó Elas Acredito que não Tem que ter a cerca de arame É Mas passa de baixo Mãe Poxa E ainda o arame Ainda tá um buraco Todo tamanho ali Tá um buracão Elas gostam muito Aqui Esse torcinho Esse lugar limpo Aí elas ficam transitando Aí no meio Aí ficam com mais facilidade Né? É porque se for Ó lá Ó o pai vindo lá Ué rapaz Você tá aqui E o carro seu tá vindo lá Ó Porque se fosse Por exemplo É cachorro Eu acho que ia estar Acompanhando O cavalo né? Com certeza E não simplesmente Pedimos Chegou? E aí? Eu ia pegar Aquela do estalho lá É nada Mas isso aqui mesmo? Mas É Isso aqui Pela Pela pegada aí É onça Não aqui ó Mas pode ser gato-mato também Gato-mato é uma pegadana Dessa mãe? Gato-mato Tem gato-mato Que ele fica isso aqui ó Ué lascou É Não é rapaz Grandão? Sim O gato-do-mato Tem gato-mato Que fica isso aqui Às vezes a pessoa até confunde É com filhote de De onça É de onça Mas às vezes é um gato-mato É aqui Soltaram as bichas Essa pegada aqui ó É uma pegada muito grande Ela tá mais Não soltaram uma só não Soltou várias Soltou várias Pois é e some ó Elas aparecem só de vez em quando É Elas aparecem Parece que vem aqui E vai pro mato de novo né Volta Aí aqui já não Aqui mesmo tá fresquinho ó É E não tem nada Pelo jeito Aí só tem das criações Que passaram É dos cavalos Pode ser que ela acompanhou Os animais à noite né É mesmo né Pode ser Mas não aquelas novilhas Que estavam ontem rodando É mesmo Tinha aquelas bichonas lá Ela pode ter acompanhado elas Até um determinado Aqui isso aqui é tudo Os animais Até um determinado Pai aqui não tem mais nenhuma Nenhuma pegadinha daquela E volta pra trás Nenhuma Se fosse um cachorro por exemplo Eu acho que tinha mais pegada Aqui né Isso aí não é marca de pé de cachorro Não Aqui não Um cachorrinho Seria um cachorro bem pesado Não tem Um cachorro muito grande Você viu que os cachorros aqui É tudo que você acha pequeno É pequeno Muito bem Agora é uma bicha Que eu fico berda gente Nem as folhas Você escuta elas mexer É né Não Silenciosa demais Ela pode vir no meio Dessa folha toda aqui ó Folha anosa É E nós não vê ela Não Ela deita aí Ela abaixa aí ó E você não vê Por isso que o perigo dela É a hora do ataque né Que quando a pessoa Percebe Quantas vezes as pessoas Estavam no pinho trabalhando Hum Tirando Aquele Líquido lá Que eu esqueci o nome Resina né Resina isso E disse que assustava com Onça pertinho deles Já deitado Já pronto pra poder Dar o bote Dar o bote Mas tinha uma coisa Que eles usavam lá Pra fazer barulho Dessa tipo de corneta né Desce Que apertava e elas Saia Saia Porque Não ficavam perto do outro Eles ficavam Cada um pegava uma Afasta Rua né Uma rua Então eu esqueci o tema Isso aí Pra proteção Proteção deles É Agora Da avança Às cobras né Amado Agora mesmo Se eu tiver O negócio é que eu não achei Lá o negócio Do cartão Pra trazer o drone Não sei o que eu fiz Com o cartão não Mas se eu tivesse Trago o drone Dava pra sobrevoar Com o drone Um pouco mais baixo Assim ó Aí o barulho Do drone Talvez poderia Chamar a atenção Delas Pra elas olhar Pra cima né A praia É Ou então Eu saí do local Mesmo Que aí Nós ia ver As bichonas Só com Vamos voltar Porque Elas já atacaram Muito aqui Mas foram animais 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 Porto pequeno Por isso que quando eles Vem pra cá Eu faço isso Pra tomar muito cuidado Porque Pois ainda vai entrando Embaixo de pé de piqui Com criança Não é criança Não é assim É É Porque elas podem Confundir né Perigoso demais Já vim com a Ana Pra cá Eu fico com o redimento Falando que vocês Não descuidem de Ana Pelo amor de Deus É A gente tomar um pouco De cuidado Gente Mas é isso aí Ficamos por aqui Mete um like aí Um forte abraço E comenta aí Vocês teriam coragem De ficar aqui Dando um rolé Passeando aqui Num lugar assim Desde quando Acham as pegadas Estranhas E some É tanto que eu tô Continuando Andando aqui Olhando pra baixo Não tem nada Então tipo assim Aparece de vez em quando E as bichonas É grande Entendeu Aquelas é de gado Tá vendo De fora a fora É gado Então tipo assim Aparece E some Com as patonas Grandonas É interessante É muito interessante Mas Perigoso também Perigoso também Mas porque tem As patas maiores As patas menores Igual mãe tá falando Pode ser filhote Também junto Então às vezes Acha que É um cachorro Acha que é um gato Mas na verdade Pode ser as bichas mesmo Carregando filhotes É Então é isso daí Um forte abraço Fiquem todos com Deus Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau